Olá, internauta! No ar, o CGADB na TV. Este é o programa da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Conselho Consultivo da Secretaria Nacional de Missões da CGADB, a Senami. Conosco, o pastor Saulo Gregório e a equipe. Pastor Saulo, seja muito bem-vindo ao CGADB na TV. E o senhor tem liberdade de apresentar a equipe que está nessa oportunidade reunida conosco no CGADB na TV. Muito bem, é até um prazer sempre estar aqui na casa, nos programas que a CGADB, a CTA, e sempre tem nos proporcionado a oportunidade de estarmos divulgando o trabalho da Senami. E hoje estamos tendo o prazer de estar não só na minha presença, mas com o nosso Conselho Consultivo da Senami. Quais são os membros que, por gentileza, o senhor pode apresentar? Nós temos aí o pastor Pedro Inácio, que é de Brasília, que é o presidente do nosso Conselho Consultivo. Temos também o pastor Mendel Miranda, que é o relator desse Conselho, que é ali de Mossoró, Rio Grande do Norte. Temos o pastor Robson, que é ali de Cariacica, Espírito Santo, que é membro desse Conselho. Temos também o pastor Pedro Dutra, lá do Rio Grande do Sul, de Campo Bom, que também faz parte desse Conselho. E o pastor Francisco de Assis, que também é membro desse Conselho, que é ali de São Luís de Maranhão. Bem, pastor, o Conselho esteve reunido dia 19 de fevereiro, na sede da CGADB, tratando de alguns assuntos referentes a este órgão da Convenção Geral. O que esteve em pauta, o que foi decidido, o que o senhor pode compartilhar conosco? Durante a campanha de 2018, que é o Dia Nacional de Missões, a campanha Eu Faço Missões, nós arrecadamos um valor e ficou determinado que esse valor nós estaríamos, nesse ano de 2019, apoiando 30 projetos em todo o Brasil. Então, a convocação desse Conselho foi para que no dia de ontem, dia 19, eles estivessem analisando todos os projetos que chegaram até a Senã, que no total deu 118 projetos, e dentre os 118, eles teriam que escolher 30 projetos para serem contemplados referente à campanha do Dia Nacional de 2018. Bem, e aí, os 30 projetos foram escolhidos, e existiu algum critério para essa escolha? Sim, os 30 projetos foram escolhidos, a nossa relatoria, o Conselho, criou alguns critérios, eu quero deixar que o nosso relator passe esses critérios para que todos fiquem sabendo, e foi realmente uma bênção, nós vamos poder ajudar 30 projetos nesse ano de 2019. Bem, pastor Wendel, quais os critérios utilizados para a escolha dos 30 projetos, entre mais de 100 que foram apresentados? A primeira coisa que foi estabelecida foi um projeto que procurasse atender a necessidade do campo missionário como alvo de pessoas, ações de evangelismo, discipulado, que alcançassem vida de pessoas. Essa foi a primeira peneira de avaliação, seguido de projetos que envolvem estruturas, construções, reformas, equipamentos que precisam ser adquiridos para auxiliar na estruturação do trabalho lá no campo missionário. Depois, projetos que têm um cunho social, que envolvem creches, educação, alimentação, atividades na área de saúde, que têm a ver com essa estratégia da ação social para poder chegar e alcançar a vida de uma comunidade, de uma cidade, de um país. Depois, projetos que envolvem questões de sustentabilidade, um apoio pontual para aquela secretaria de missões que está precisando de um reforço na sustentação de um obreiro para uma ação específica que está sendo desenvolvida. E, por último, projetos que envolviam ações de tradução e cultura de países na missão transcultural. Pastor, qual é o papel e qual a importância deste conselho, já que nós estamos no formato de gestão da Sename? O senhor como presidente. Nós fomos convocados pelo pastor Saulo para concluir esse conselho. E a importância é que chegou até nós 118 projetos e não dava para contemplar todos. E aí teremos que analisar. E ontem fizemos, então, a análise desses projetos. E dentro dos 118 foram escolhidos 30 projetos que a Sename estará apoiando para dar um avanço e dar uma força aí na obra missionária. Mas, assim, o papel do conselho será apenas fazer análise dos projetos que chegarão para que sejam escolhidos alguns ou existem outras ações do conselho da Sename? Não, existem outras ações. O pastor Saulo está sempre nos consultando e nós somos conselheiros do pastor Saulo e também da diretoria que com ele está, para que a Sename avance mais e mais. Então, nós somos conselheiros da diretoria da Sename. Pastor Francisco, pelo que se percebe, nós temos representantes de todas as regiões do país que compõem o Conselho Construtivo da Sename. Qual a importância de se ter uma representação de todas as regiões do país nesse Conselho? Olha, é de grande relevância porque isso dá um respaldo muito grande para o trabalho da Secretaria. A gente tem uma Secretaria Nacional e, com certeza, tanto as contribuições como os projetos que foram encaminhados também é de todo o território nacional. Então, é de grande importância que haja representações das regiões para fazer uma melhor triagem desses projetos e termos um melhor proveito na escolha dos projetos que também contemplarão todas as regiões do país. Do Nordeste para o Sul, que representa para o Sul ter alguém no Conselho Nacional, ou melhor, no Conselho Consultivo, um Conselho tão importante da Secretaria Nacional de Missões da CGDB, pastor? Para nós, lá do Sul, pastor Gilberto, é de muita importância. Porque nós estamos vivendo uma nova realidade dentro do contexto missionário. E para o Sul, onde nós recebemos os nossos missionários, os nossos missionários, os suecos também, eles chegaram no Norte, o caso foi do Belém, do Pará, e do Norte foi para o Sul. Então, para nós, isso trouxe uma valorização muito maior, após o momento que o pastor Saulo assumiu a Secretaria Nacional, com o intuito de unir o Brasil em torno da expansão da visão missionária. Então, para nós, lá, isso tem somado muito e tem trazido, assim, uma visibilidade do trabalho que a Sename está realizando no Brasil. e trouxe também o despertar da consciência missionária no contexto da Assembleia de Deus, do Estado. Pastor Robson, como é que o senhor avalia esse novo momento da Sename? A Secretaria Nacional de Missões, um órgão muito importante, dado o tamanho da nossa igreja, dado a expansão das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo, o maior movimento do Teu Postal no mundo. E o trabalho missionário é urgente, é necessário que toda a igreja esteja envolvida e comprometida com essa visão. O pastor Saulo, na direção da Secretaria Nacional de Missões, tem essa visão, tem esse desejo que toda a igreja, que todas as fronteiras sejam alcançadas e além fronteiras, no Evangelho de Jesus Cristo, trabalhando nas missões urbanas, missões nacionais, missões transculturais. Então, a Sename vem agora, nesse formato, trazer esse avanço, trazer esse despertamento para que a Igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, tome o seu papel, avance na visão missionária e ganhe almas para Jesus, que é o nosso objetivo. Muito bem. Pastor Saulo, voltando aqui para o senhor, a campanha Eu Faço Missões 2019 será lançada quando? E as pessoas interessadas em participar, o que podem fazer? Luberto, a campanha vai vir em um formato um pouco diferenciado, nós estamos conseguindo sensibilizar corações de empresários que vão estar nos doando alguma coisa a mais para a gente colocar à disposição dos irmãos, motivando eles, tanto fazer missões, como também ser contemplado. Essa campanha, em 2018, nós tivemos dois irmãos contemplados, aliás, foi uma jovenzinha lá de Guarulhos, lá do nosso pastor, o Ayrton Júnior, ela contribuiu com 20 reais e ganhou a viagem para Israel. E aqui no Rio de Janeiro, pastor que foi contemplado, Lins de Vasconcelos, pastor Getúlio, se não me engano, que vai conosco para Israel. Então nós teremos algumas novidades da campanha, o lançamento será em abril, nós vamos começar um pouquinho mais cedo, geralmente começa em julho, nós vamos começar em abril, para que ela venha se concretizar no segundo domingo de setembro deste ano de 2019. Nosso sonho é que possamos não ajudar apenas 30 projetos, mas muito mais neste ano de 2020. A Secretaria Nacional de Missões da CJDB está ativa. Com certeza você deve ter ficado curioso para saber quais foram os projetos aprovados durante essa reunião realizada no dia 19 de fevereiro pelo Conselho Construtivo da Senana. Está curioso? Acompanhe a próxima edição do Jornal Mensageiro da Paz, a edição de abril, e também no portal de notícias CPAD News, que você saberá o nome de todos os projetos, região, campo de atuação. Deus abençoe a todos, obrigado, pastor Saulo, obrigado a todos os membros do Conselho, até nosso próximo encontro, a paz do Senhor, a você internado. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Conheça o pregador destemido que revolucionou o seu tempo e possuía o segredo de uma pregação bem sucedida. Uma obra do pastor Cyrus e Borde, a primeira de uma série de sete livros de pregadores bíblicos. Adquira agora mesmo pelo nosso site www.cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Mais um produto com a qualidade CPAD. A Bíblia reúne 66 títulos com mais de mil capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD.